E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelos 518 mil inscritos, 1 aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui das batalhas, rapaziada. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. E hoje eu vou mostrar para vocês as melhores batalhas do Barreto. A primeira batalha é Barreto vs Perigo, na batalha do Coliseu, rapaziada. Então bora lá assistir. Trouxe Punchline, é só um detalhe, não se esqueça. Para ser a Devilzinha, você perdeu sua paz. A Devilzinha é Zica, para ser ela, falta mais. Falta mais. Fala para mim, seu Solindo, quando eu vou morar aí atrás? Barreto, nessa track, você é tão bonito. Barreto, nessa track, você é tão bonito que quando eu aperto eu deixo tu fumar primeiro o beck. Você não fica de pé quando você vai morar aqui atrás. Faz quando quiser. Aê! Porque você é muito lindo, MC, mas para chegar comigo primeiro pago o açaí. Puta cracudo, tá dando em cima de mim e nem me pagam um sisudo. Aê, papo reto. Cheguei no Coliseu, tu tava dormindo pro alto. Nesse cu passa o meu nome. Dá pra morar e construir um home. Mas ele se perdeu. Pra que que eu vou pagar o lanche se o próprio lanche sou eu? Eu quero ver você aguentar o barretão. Aqui você é o homem, quero ver aguentar pressão. Alguém explica pro aliado, tá dando em cima de mim. Mas eu tenho namorado. Não dado. Depois você acerta as contas com o gelado. Ele tem namorado na quebrada. Eu também tenho a Ego Niver resolver essa parada. É mais que rima, é mais sobre o seu coração. É mais sobre a mensagem pra você passar, irmão. Porque eu sei que a gente trouxe a verdade. E mais que rima sério é o critério, é trazer felicidade. Eu entendi que é importante a mensagem e a ideia. Só que mais importante é o sorriso da plateia. Entender o que é uma rima perfeita. Fazer geral da risada, por isso que a missão já foi cumprida. No primitério, no secretário, no cemitério à toa. Menor, deixa eu te falar que a minha tia é boa. Você tomou susto, você não me gastou. Eu me gastei, pro bagulho ficar justo. Menor, deixa eu te falar, você é pristareiro. Bebe Red Bull, vira decupua. Eu sou o bapa com o rasteiro. Vai ligado na fé. No final de tudo, tu é o Smith, Tim Belé. Chora essas rimas. Acho que já foi. Não sei, mas na rima eu não dou boi. É fácil você falar, rima eu vim consertar. Se você é isso mesmo, eu quero ver você provar. Eu vou provar. Você quer lançar no final de tudo de um carro. De lá que eu fumo um beck da ponte pra cá. Na track fala de corações. Trouxe todas os velórios. Não sobrou para minhas paixões. Entendi o que você falou. Essa foi bala. Por isso que eu entendo o peso que tem na sua fala. Você sabe que eu trouxe minhas dores. E pra todos os amores do caixão, eu só depositei minhas flores. Suas flores? Tá rimando com o perigo? Só rime a bala? Tem uma? Divide comigo. Só puerto. Só puerto. A porreta. Aê, você tá de touca. Você quer a bala, então você vai ter que pegar da minha boca. A perna tá aqui com a bamba. É perigo. Você é homem pra caramba. Tá bambando? Vai me beijar? Me beija nessa porra. Tô brincando. Aê, papo reto. Arriba esse destaque. Eu fiz isso comigo. Eu fiz isso contigo. O tiro saiu pela taculada. Quem vira um diamante. Tão versátil nesse rap. Quando eu casar, vou ser o novinho, o fiel e o amante. Sinto que é fante. Tá elegante. Flow de elefante. Verso de treta, perigo e capeta. Bro, eu compro uma arma. Foda é o seu karma. Não vai dar na letra. Só que eu vim te peitar. Quando eu rimo, também vou escutar. Se você é flow elefante, eu sou o fomogre. Porque eu respeito ao primeiro lugar. Essa parada, não sei se você pega. Na rima agora, parceiro, você arreca. Contra o barreto, agora você breca. Minha métrica vai te contrariar. Não. Tá ligado, mano? Você vem, você é elefante. Toma punch, você curte uma rocha. Você é elefante, eu fumo green. Você come amendoim. Você é bruxa, não. Você é brocha, bro. Quem chega aqui agora, mano, sério. Você não é do Tele, não é meu parelha. Sobre o elefante, olha o flow da orelha. Essa que é a parada que você quer falar. Mas quando rima a bala, você vai tomar. Não faz de improvisação. Você quer falar que o barreto, ele é brocha. Trago a construção dentro da desconstrução. É a parada, rima de quebrada. E você tá ligado que agora eu faço assim. É que eu sou o Poseidon. E pra elefante, nunca existe um mar sem fim. Tá ligado, meu parceiro. Você chega no flow, só que é de boom, bebe. Você é o Dominique Dom. Você é o Poseidon. Só daquilo que no rap, não tem a posse do rap. Tá ligado, não tem o dom da posse. Eu errei, suave. Tá ligado agora, meu parceiro, fé. Você é irmão do Poseidon ou de Zeus? Zeus já bateu em mulher. Cala sua boca. Cê marca a boca. Eu faço tudo que eu posso. É que se eu tiver na posse do rap. O rap não é meu, parceiro. O rap é nosso. Essa que é a parada. E você tá ligado? Que rimando agora, parceiro, me explicar. Que é muito mais do que fazer uma rima boa. Que é igual, por isso que quando eu rimei eu vou exaltar. Claro que vai exaltar lá pra lá. Tá ligado, meu parceiro, que cê vai gaguejar. No final de tudo, esse flow que vai te matar. A presença de palco tá boa, só falta a técnica. Isso que é poder, isso aí é básica. Bagulho é sério, tá ligado agora, parceiro, incrível. No final de tudo, fica invisível. Fácil é aumentar a voz, difícil é aumentar o nível. Cala a boca. Quando você rima, você vai cair pra trás. Eu fiz flow, rima pederasta. E fiz a médica, parceiro, você ainda quer apanhar mais. A segunda batalha é Barreto vs Prado, rapaziada. Eu gostei muito dessa batalha. Muito flow, muita punchline. Se inscreva no canal, ative o sininho, comente no vídeo, rapaziada. Então bora lá assistir. Prado vs Barreto. Do que chega a rimar e falar que eu vou te matar no trap. Pois antes eram armas apontadas. Hoje o que aponta é o celular e o flash. Essa é a parada. Que cê entendeu? Que todos os meus filhos saem aqui cabem. Pra todos os MCs que me mataram. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Hoje eram armas, meu aliado. Você tá ligado que eu não sou perfeito. Hoje é o flash que aponta pra ti. Não se ilude, não que ele mata do mesmo jeito. Sabe como é que é? Meu parceiro, que agora é um prego. Você não veleja no mar que eu navego. Cuidado que o flash que ele assume é. Isso que você quer falar, eu concordo que o flash, E ele trouxe o orgulho. Você tá falando que cê navega. Onde você navega, eu pego e mergulho. Essa é a parada. Cê tá ligado? Que você pra mim é normal. Onde eu habito, habito o conflito. Prazer, eu sou o Barreto, um ser abissal. Então toma cuidado, ô meu aliado. Que o mar que eu falo se chama essa praça. Você fala que nesse mar você mergulha. Então você é a pesca de quem caça. Essa é a parada de aliado. Faço rima, esse é o R.A.P. No mar que eu navego, você mergulha. Sua garota, eu peço um garoto igual você. Isso que você quer falar. Mas apresento um monstro do Lago Ness. E na praça que cê rima eu jogo. Apresento um monstro de talento nos preços. Essa aqui é a parada. Cê tá ligado que cê não pegou. É a rima que você não escutou. Não é de graça. A praga nós pega e roubou. Mas isso é um coletivo. Você tá ligado. Cê bateu no quase. Cê bateu na trave. Falou que tem talento nos pés. Mas esqueceu do passe. Pera um pouco. Vou mostrar pra você. Sem maldade que você não chegou nos meus pés. Você foi achar que cê é um time de um só. Mas o time não é feito só na camisa dela. Eu entendi o que você falou. Na classe do passe. Eu entendi pra isso aqui tudo eu posso. Essa aqui é a parada. E você tá ligado que eu sabia explicar. É muito mais do que diminuir. Porque sua autoestima é o fim pra levantar. Eu aprendi que tudo eu posso. É nessa ideia que seu ego se esconde. Cê não aperte tudo que posso. Você pode tudo que cê faz por onde. Sabe por que eu vou buscar pra você. Sem maldade arruma nada. Vai nessa dia e pode fazer tudo que eu posso. Pra ver se não morre na quebrada. Pra escalar o time do céu. Eles tiram a base daqui. Sabe por que? Vou te mostrar como é que faz. Quando acontece isso é menos um rapaz. Menos uma moleca é menos mais um moleque. E ó o que tá acontecendo. Tão subtraindo o rap. Entendi o que tem valor e eu concordo com você. Não vou contrariar nem responder se eu proceder. Sabe qual que é a fita que eu vim te explicar? Que é um menos um menor mais anjo pra constar. Eu entendi que isso é tristeza. Pois menos um menor é menos uma cadeira na mesa. Mas sabe qual que é a fita que eu trouxe gosto? Pois menos um menor na favela é mais lágrimas em todos os rostos. Por isso eu prego vida, porque eu quero o oposto. Sinceramente, truta, isso é eu faço sem maldade. Se a lágrima for pra escorrer que seja de felicidade. Ah, 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 que seja de felicidade, sentimento e comoção. Quando eu morrer vou pra barrola, que é pra onde os guerreiros vão. Essa aqui é a parada. Pra onde os guerreiros vão e lá vou poder abraçar todos os outros irmãos. Demorou, parceiro, mas olha o monstro que se criaram. Pra onde os guerreiros vão, mas só os guerreiros que falharam. Por isso eu faço rima e nós nunca que erra. Onde os guerreiros vão e vão guerrear na guerra. Só que você aqui não foi compreendido. Eu entendi o que você falou, o seu rap foi entendido. Sabe por que eu vou valorizar minha morte? Pois eu só vou morrer se o propósito for cumprido. Se o propósito for cumprido. Você disse que minha rima teve até sentido. E falou que foi entendido. Mas quem faz esse sinal de sentido pra mim não é amigo. Pra mim também não é amigo. Eles representam inimigo. Você sabe que eu faço freestyle, parceiro, eu não ligo. Então chama os bota pra bater nos moleque. Que vão ficar de boca aberta a ouvir meu rap. Terceira batalha sensacional, rapaziada. Barreto vs Guri. Os dois estavam inspirados com muito flu e resposta criativa. Barreto vs Guri, rapaziada. Se inscreva no canal, ative o sininho e comente no vídeo. Quantos leões você matou? Por isso eu falo de novo. Que leões eu nunca matei nenhum. Pois nós somos leões, leões são nosso povo. Então eu nunca matei um leão. Rima é tudo que resta. E eu pergunto para o leão. Quantos caçadores você matou na nossa floresta? Quantos caçadores você matou? Você tá ligado que eu não errei? Quantos caçadores que eu matei? Eu peguei todos os parques e ensinei. Essa aqui é a parada. Você tá ligado? Que rima não põe um fim. Eu falei caçador, cê trouxe a dor. Cê não entendeu bem o da onde eu vim. Você ensinou todos eles. Estenderam a mão, mas cê se cala. Logo em seguida falaram. Vem aqui leão e entre nessa jaula. Cê não entendeu foi nada. Por isso que eu te falo. Que você é um otário. Se os caçadores tivessem aprendido e bom. Mas não era necessário. Não era necessário. Os caçadores falaram. Vem leão, entre nessa jaula. E eu falei me estenda a sua mão. Porque agora começa a aula. Essa aqui é a parada. Você tá ligado que é de improvisação. Chama o caçador, cuzão. Que eu sou César. Primeira palavra que eu aprendi foi não. Mais uma. E a primeira que eu aprendi foi o sim. Por isso que hoje eu tô mais chato. Nessa batalha que pedra no teu rim. Se você não entendeu. Eu te falo. Que eu sou um só caminho. Eu sou vovó da história da chapéuzinho. Mas eu saí da barriga do lobo sozinho. Mas você tá ligado que rimaram agora deslancha. Eu sou o Big Z batendo a árvore. Venha quicar do que eu vou te ensinar a fazer prancha. Tá ligado que eu vim explicar. Volta para o Beabá que você aprendeu sim. Mas o papo é leão, você esqueceu do bar. Eu não sou o Big Z que foi desaparecer. Por isso agora mano você complica. Eu sou o João Franco desacreditado. Então taca tua mãe pra ver se quica. Por isso você se desmancha. Identidade em hip hop é em você fazendo a própria prancha. É isso que você que quer falar. Taca a sua mãe pra ver se quica. Taca quando você vê que há de uma ferrada. Olha a mãe pra ver se é rica. Você não é o João Frango. Porque nesse rango o papo eu dou pra tu. Pra mim você é o Tank Evans. Pega todos os seus troféus e enfia no cu. Não sou o João Frango, não tenho troféu. Te mando pro céu, por isso se complica. A gente falou não há outra palavra. Até um lance de mãe para a Kika. Se você não entendeu, agora infelizmente me acompanhe. Minha mãe não é rica, mas vai ficar. Você é filho da dona Florinda, tesouro da mamãe. Tesouro da mamãe. Mas você tá ligado que cê cai. Se eu sou o tesouro da mamãe, cê fala da mãe. Só não tem como falar do meu pai. É porque eu me abrazinho do Chaves. Quando o rima se corrompe. Toda vez que alguém perguntar o meu nome, quando eu vou responder um pé, ela me interrompe. Quarta batalha, Barreto vs Emichales. Rapaziada, eu também gostei demais dessa batalha, rapaziada. Barreto vs Emichales. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like e comente no vídeo. Bora lá assistir. Sua trajetória, tudo o que você fez e concluiu. Hoje eu vou mostrar que cabe dois manos na mesma história. E se a questão é dígima, que geral já te ouviu. Eu entendi toda a sua caminhada. Desde a primeira fase para as rima improvisada. Se você foi monstro, isso eu já vim reparar. Então essa final não é mais sobre ganhar. Não é ganhar, pô. É representar até o fim o estado. Por isso a verdade sempre perpetua. Melhor você sim escrever a sua história. Se quiser eu te dou uma caneta ou você escreve com a sua. Mano, acredito que saque é bumerangue. Não, não. Isso é batalha e sempre bang bang. Irmão, eu sei que saque sempre é hip hop. Vai prevalecer eterno, pois é escrito com sangue. Eu ia trazer a caneta pra eu dizer. Eu ia trazer a caneta igual você. Mas eu trouxe o lápis, sabe por que, rapaz? Porque um dia eu já me permiti também errar. Errar, é bom, mas tu tem que ser excelente. É eles olham e dizem que é vossa magnificência. Se você escrever a caneta, tipo com seu lápis, eles vão querer apagar tua existência. Apagar tua existência? Mas eu tô no caminho. Rap não é grego, eu sou negro, sem branquinho. E essa que é a parada, você se acostuma. Antes dele escrever a história, você escreve uma. Não é questão de cor. E você falou sem branquinho. É rima versus rima. Se afasta, é sem beijinho. Porque ele chegou logo aqui na frente. Eu sei que hip hop é bom e ser pra outra vertente. É pra outra vertente, mas sou um cara inteligente. Claro que não tem beijinho, brigadeiro, na sua frente. É isso que eu falava. Você não entendeu? É muita rima, mas sua mente não compreendeu. É brigadeiro e chocolate e eu tô pelo movimento. Quando passa e diz lá que tá o garoto com talento. Sobreviveu, sou um sobreviveu. Bota a mão pro alto, é batalha do poliseu. Bota a mão pro alto, é batalha do poliseu. Bota a mão pro alto, é batalha do poliseu. Bota a mão pro alto, é batalha do poliseu. Bota a mão pro alto, é batalha do poliseu. Eu sou tipo corfeiro com a foice. Nunca é Death Note, mas não tenho desgosto. Vou escrever o seu nome no livro da vida. Porque minha intenção é ressuscitar aqueles que estão mortos. Eu entendo o que você falou, é da hora que você não se calou e eu não quero arranjar treta É fácil você falar que tem o livro da vida, mas você acha que é digno de portar as canetas? Claro, caneta nunca te arruma treta, por isso que eu te mostro que aqui não tem besteira É que é dona que eu tive em cima desse beat Satanás tá na coleira Satanás tá na coleira, isso que você vem falar Até perceber que na coleira é você quem tá Você não entendeu a pinta, eu sou sujeito homem, demônio se alimenta dos pecados Então hoje ele vai morrer de furo Mas o demônio tá na minha coleira, tu tá achando o que? Eu faço esse freestyle e claro não é migué Eu não sou constantino e eu sou tipo de um enxerxe Já dominei o inferno e volto quando eu quiser A minha água teve falha, é nessa mesma ideia Que você se atrapalha O demônio não tá na minha coleira Ele tá ouvindo minhas rimas e esguelando aqui na batalha Não, se afasta, por que que eu não sou burro? O demônio de madrugada faz eu escutar sussurro Venha calma, mas quando eu tô no coliseu eu rimo com minha alma Eu rimo com a minha alma Negra eu sou ovelha O demônio sussurra, ele grita na minha orelha Cê não entendeu qual que é a fita? Então volta pra sua cama Demônio morre de fome M.Siles morre de fama Não é de fama, nem fome Por favor, é um detalhe Eu vou mostrar maluco, por favor, se ajo ele O demônio tenta gritar no meu ouvido No final eu tô exorcizando freestyle e é só com ele Freestyle é só com ele, mas eu sou vagabundo Cê tem que entender que eu represento todo mundo Eu falo, demônio, cê pode gritar na minha orelha Depois eu só peço o beat no mínimo 30 segundos A quinta batalha, Barreto vs Devilzinho Rapaziada, eu também gostei demais dessa batalha Barreto tava inspirado, Devilzinho tava inspirado também Rapaziada, se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like e comente no vídeo Bora lá assistir O grito foi pra Venenosa e eu sei que eu falo alto o sentimento Pois quando eu tô rimando eu sei Que o hip hop não é uma perda de tempo É que Venenosa no começo tá a minha trajetória Eu tô desenvolvendo nesse R.A.B Ela falou, deduzinha, eu acredito em ti E hoje essa vitória que será para você Eu entendi o que cê falou O nome de todo mundo nós gritou Mas na sua caminhada teve falha Pois nós temos que lembrar de todas as pessoas fora da batalha É só gritar, não é somente a que lembrar E falar que cê vai rimar, porque é sem truque Porque é muito fácil você a que falar E lembrar e também militar no Facebook Eu vou despedirar, entendeu? Pois mano, agora nesse vídeo eu tô sem tem Eu lembro das pessoas fora da batalha Mas também lembro de quem me ajudou quando eu precisei Eu também lembro de todos que me ajudaram Eu também lembro de todos que atrapalhou Lembro de todos que subestimou Foi dos mesmos que não dava nada colou na batalha e gritou Ooooooooh! Era para mim, sendo que rimando agora que é o adereço É só tem minha mente pra realidade Depois que eu me dei valor, ninguém nunca mais me deu preço Ooooooooh! O O O O O O' O 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 do nosso país, por isso rimando agora que eu sou raiz, pois rimando agora eu me livo, o preto morre infelizmente, o Brasil ta fazendo queima de arquivo. Tô fazendo queima de arquivo, mas você sabe faço rapzindo vivo, foi isso que eu vim te dizer, eu não queimo arquivo, o rap que eu faço é fora do seu app. Você já sabe que eu faço a rima, tipo Amaju tô mudando o clima, sabe por que que eu faço meu freestyle e falei que eu to mudando o clima, é porque mano eu não quero somente ganhar o round, quero trazer o underground pra cima. Sabe por que que nós falou prateleira, toda vez que eu to rimando eu to mostrando que a rima é verdadeira. Foda-se um carrefo, ta ligado que eu corro, pois eles tratam cachorro como preto, e também tratam os pretos como cachorro. Rimas em 3, 2, 1, tempo! Eu notei que você falou de prateleira, já vou te matar uma parada no beat, amigo, agora tem que te explicar. Você não entende rimando no beat, entenda que a devil é pristaleira. Saindo do armário, já faz muito tempo o armário que eu saio e já tá criando até poeira. Entendi muito, mas que você fazer rima, é muito mais do que bater no peito e ser potente. Você também falou de tempestade, por isso a devil vai te matar. Tempestade que estrói flores, mas nada ela pode contrair semente. Você já sabe o que eu faço, freestyle com corta. Toda vez que eu to rimando, eu to mostrando que sua ideia é torta. Sabe o talento eu demonstro, mano o talento eu demonstro. Eu saí do armário, virei monstro. Mas que a minha rima eu abri todas as portas. A última batalha, João Altão versus Barreto, rapaziada. A João Altão tava esperado, o Barreto tava esperado também. Os dois rimaram muito, fizeram um round sensacional com muito flow, fatality em punchline. Os dois rimaram muito, rapaziada. Barreto versus João Altão. Eu gostei demais dessa batalha. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like e comente no vídeo. O que você serve pra você não vai servir pra mim. Mas vou te explicar outra coisa. Você não entendeu? Faça que eu tô na trilha. O que serve pra você não serve pra mim. Porque se fosse ele fosse bom, você não dava bem dia. Uou! Eu não vendo. Eu só compreendo. Sabe que eu te escuto. Mano, eu te entendo. O que vai servir pra mim e nunca vai servir pra você. Você tá ligado que nessa cês fudeu. Nessa que você se perdeu. Mas a carapuça tá servindo pra você. O problema não é meu. Sabe que eu faço agora que já caminha. Porque eu tô rimando. Cês sabe, eu faço isso por amor. E cê corre atrás de folhinha. E pra mim fazia uma mentira. Sabe porque eu faço verdade que perpetua. Porque se eu te dou a mão, cê não sente minha mão. O máximo que você sente é minha mão na sua. Eu entendi. Meu inimigo tá dentro do espelho. Você faz por amor. A mesma pessoa que tá mandando o barreto me deconselho. Nessa que tá parada. Você tá ligado. Queimando agora eu te respeito. Eu não senti minha mão na sua. Mas parceiro, foda-se. Tô sentindo do mesmo jeito. Então eu acho que eu tô amargurada demais. Sabe que eu te explico fácil e calço seu fim. Eu acho que eu tô amargurada demais. Porque eu dei os meus esforços e usaram contra mim. Isso que acontece. Tô te explicando. Sabe que eu faço seu conceito. Nossa, só que eu não falei de você. Então a carapuça serviu do mesmo jeito. É tipo assim. Eu entendi o que você tá falando. Mas na minha consciência você quer botar um fim. Eu também já fui um cara amargurado. Mas na minha fuga. Não dá na cachaça e nem no beck. Eu fui um amargurado e também fui zoado. Mas tudo isso mudou a partir que eu conheço o rap. Esse é o rap. Sabe que eu faço pistário e vai interpretar. Só que muitos falam que isso chegou a salvar. Só com o rap que não fica e ajudou a me matar. Mas sabe porque que eu te explico. Faço pistário e que eu rimo assim. Porque no fim das contas quem eu achava que tava com Era meu amigo. No fim tava contra mim. Chegar e falar que é MC. É você chegar aqui e provar tudo o que cê viu. Eu tô te explicando e persistiu. Não adianta cê chegar e falar um monte de coisa que cê não sentiu. Eu tô te explicando. Assim eu tô versando. Falava o que salvava e eu tava me afundando. Porque na rima eu tenho confunda. No sábado fala o que eles me amam. Domingo chamam de puta. Quando que a rima eu tenho a cê. Que que 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 eu tenho a cê. Já vi muitos caras falando para. Falando ae barretta. Essa parada é zoada. Não vive não de rima improvisada. Já vi muitos mano querendo o meu mal, que mora na minha quebrada Já vi mano falando, cê não conduz a palavra Já vi muito falando, espero que sua mente abra Até eu encontrar meu assassino e tirar o capuz E ver que ele tem minha própria cara Ele tem sua própria cara, sabe cê tá esmo Isso era assim comigo, aí eu aprendi a lidar com mim mesmo Mas eu tô te explicando, aqui eu vou além E cês não lidam com o seu monstro, cê não lida com alguém Eu lido com alguém, e quem tá na minha volta É aquele ditado que tudo vale um dia a volta Não sei se eu acredito, às vezes sinto chato Mas sei que eu sou meu pior inimigo, sei meu ponto fraco Sabe seu ponto fraco, e aqui cê tá boa Meu erro foi mostrado, é o ponto fraco com as pessoas Mas eu acho que a minha tinha que sair da quebrada Pra ser respeitada na minha Então tira o seu sapato de cristal, a Cinderela Pra você entender que eu faço rima na favela O meu erro não foi faltar, mas meu ponto fraco Foi mostrar que eu sou ser humano falho, igualzinho a ela Você saiu de um lugar, muito distante pra tá aqui Joltão, eu sei que cê é uma ótima MC Sei que cê vai me ouvir, sei que cê vai sentir Não sei se eu sou artista, mas tô aqui pra descobrir Tá aqui pra descobrir, será que eu vou além Mas se o que eu quiser rima, garanto que eu mando bem Pra você entender, do compromisso Eu sei que eu sou boa, não preciso que cê chegue e fale isso Mas eu quero falar, eu quero evidenciar Pois o milagre é real quando eu vim e verbalizar Pois pra você, eu não sou um exemplo Não sei se eu mando rima boa, mas prometo que eu tento O que eu disse que você tenta, vou proceder Porque quem é que dá o melhor garanto, não é só você Mas eu tô te explicando e eu sou esse, mas cê cai pra trás Isso aqui é o mínimo que você faz E eu entendi Por isso na sua alcança eu vou botar um fim Talvez o mínimo pra você é o máximo pra mim Por isso eu faço uma e transmito a mensagem Entendo que eu só sou uma peça dessa engrenagem Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações, rapaziada Obrigado pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal E meu sou o HD Tamo junto, é nóis Falou rapaziada